Beleza Na moral, cara, eu já vi um cara de dry me matando Olha o Dark ali Pega o meu filho, Dark Pegou? Vai sair correndo, Dark Cara, eu vou matar aquele esqueleto Na moral, cachorro não gosta de esqueleto Cachorro mata o esqueleto Me come, esqueleto Nossa, o esqueleto nem foi isolado Nem vou matar o esqueletão Ai, buguei, cadê o esqueleto? Ai Esqueletão no campo Ai, pra mim o Maniplex bugou Eu morri, eu morri, eu morri Não Ai, se o Mojava caiu Ai, eu acho que o Mojava caiu, mano Ah, agora o Trevor caiu pra mim também Abri até que parada E esse slime ai, eu to dando slime Voltou, mas o Dark Mojava caiu Você voltou, Dark? O meu voltou, mas parou O meu voltou Aí parou Aí caiu Caiu Sim, eu também Tá aqui nos cinquenta Com o Traquinas Vou mudar o nome dele pra Três Oitão, mano Aquele cara era engole então Aquele cara era engole então Eu não vou apelar os kits, né Eu acho que esse cara é BR Ele falou que Problema com língua Qual é a nossa Como o Mojava tá falando? Nosso idiota Mais ou menos O Darks é o esqueletão Não é querer eu não O esqueletão tá mirando em mim? Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Eita E esse E esse E esse Ah não É ela É time Não Nossa, obrigado Meu Deus aí Vou matar ele Fica aí, seu trouxa Ele morreu Ele morreu Matei Ai eu morri também Cadê ele Ei Eu vou matar esse alien golem Eu não gosto dele Ele Ele tem cara de nari burro Ele Sai,ごitam me aqui Meu Dark E essa pipoca daqui Uau, eu nem fiz nada, cara Olha o Alengole ali do seu lado Porra, Bia Você quer chegar assim no perpétuo? Chega aqui Ai, ai Desculpa, Bia Morreu A Bia é boa, cara Ai, caralho Ai, meu irmão se parou, meu irmão se parou Ai, meu Deus, meu irmão se parou, na moral Peraí, peraí, na moral, peraí Na moral, Deg, na moral Na moral, cara, mamas se parou Ai, caralho Mamas se quebrou Na moral, eu te odeio Na moral, mamas se parou, cara Ai, voltou, voltou Na moral, vem que eu te odeio Tá correndo, por que, tio? Você não é o creeper lá? Não Foge não, tio Me dá um abraço Me dá um abraço Vai lá, filhão Vem cá, DERK, me dá um abraço Que chato Coitinho, você não? Eu que tô fugindo Putz, antes, pro Dicla, caralho Por que tá correndo? Me dá um abraço Vai aqui, make, make, pra mim Não Chega aqui, DERK Ai, 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 quase que eu caio Nossa, que isso Caralho Caralho Ai, 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 cagado Cagado, caramba, verdade Jorga, enfim, não Deve ter saído do negócio Ah, não Ela tava fugindo pra mim, certeza Ele falou isso É, cara, ela te ama, tá tirando Ai, eu golei Sou uma aranha Ó, o cara pegou o kit apelão, cara Bora focar nele Bora, mas é kit pobre Ó, tia Ó, tia Fica num shift do lado, onde você vai cair Você não cai, tá? Isso Fica meio preso Make, make Ai Ai, esse daqui é aqui Você pode cantar sua espada Quem que é aquele ali, é o DERK É o DERK Cadê o Criper? Perdão, olha lá Chega aqui, tio Caralho Caralho Caralho, DERK E ai, já comecei fazendo one aqui E ai, ó Ó, não, não É time, é time, é time Esqueceu quanto... Vip É daqui Te odeio Ai, te odeio, na moral, cara Vou te matar, na moral Calma Morri, mas levei Levei? Não, não levei Caralho Nishin no XP Nishin no XP Ai, ai, ai Eu sou idiota, hein Venho aqui por meio ainda Morreu, Curpão, lixão Sai daqui, dai Valeu Fica aí, eu sou trouxinha Nossa, eu cliquei na work Nossa, que ódio Eu cliquei no barulho ali, meu amigo Eu sei Fiz que eu fiz isso Uhum, tui Ai, nem uma gruta É, só mais três, só mais três Nossa, que ódio Nossa, que ódio Eu nunca fiz essa coisa Nossa, que ódio Nossa, que ódio Agora os negos vão me focar, entendeu? Valeu Eu tenho que falar de amizade Olha aí Olha aí Olha aí É, Deus do céu É, Deus do céu Vai ver Vai ver Fê, Fê justa vai Peraí Ai, só duro que a gente Eu tô sem nós Nossa Uh, começou Vem, eu vou me matar Ah Ai, ai Não, não De nada Eu vou me matar Euiro Eu vou atm Um monte de slime mano Eu sei que eu vou me ferrar, mas tipo, vou deslizar Tá passando agora? Aham, agora Tô com o briga de te ligar a TV Eu sou o que mesmo? Ai, sou uma slime É uma moeda Focar em mim mesmo? Chegadão aqui Ah, sim, sei É da slime Não, só mata porque meu mouse pegou Eu não to nem te combando É o corpo aqui Vai lá slime Chega aqui, esse daí é o meu clone O clone ataca todo mundo Vai lá clone da sombra Nossa esse corpo ta na bosta Na moral Ai filha tenho uma puta Ota não, ai voltou Não, morreu Bruxa O Cooper ta ainda em cima de vocês Tá Não, roubou não A via já morta Nossa Eu morreu Vai lá slime Irmão Ainda está matando pra mim Calma É da que É Sabade homem Ai 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 Oh dark Falou Falou Tonho Falou Tonho Falou José Falou José Esse daí Esse daí é o Federico Federico ta vivo Vai lá Federico Esse daí é o Primo Primo não salte Primo não salte Ai Eu morri Sério? Sério Espera ai tu vou jump Vai lá isso Olha lá irmão Meu primo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não Não Vamos lá Não vai ser Ah Ia ai ai Vai escorrer Ai 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 Eu não tenho a pillow É mais ou menos, se você sem maus ele é sem maus qualquer ficha Morre Ai, é que se não tem dança como que eu adapto o controle, é muito ruim Mas aqui dá pra ver Como assim, não dá pelo controle? É, tipo assim Ah tá, tô ligado, tô ligado, meu irmão já quebrou, era aquele de bolinha lá e quebrou Vamos no outro minigame, a menina quer gente Ela quer? Tá, tá, bora No Mineplex? Não, não, não pega, não pega Segue Chega Vou colocar meio que sai de minigame, beleza? Tá Só deixa eu mudar o nome daqui Tava mudando o nome do meu porco Esse daqui é o... É o... É o que? É o que? É o que? Não tem nome, né? Vamos pro cantinho ali Óbvio Chega aqui, ó Óbvio Chega aqui É, vai lá É, vai lá É, vai lá É, vai lá Ah, é o Dworkflesha Ah, é o Dworkflesha Ai, esse tio aqui, é o Pelão Ai, ó Ah, olha Ah, olha a palca O que ele está aqui E aí E aí E aí Eu tô vendo aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, que levei muito Foi a B Morreu Eu sou o Fora o Oeste Eu sou o cara Que pega as minas na balada Boa Ai, o Ghast Terno Eu odeio aí Ele é meu arco inimigo Eu sou o cara Que pó tá bem bom nessa Até que chega um cara com espada do meu lado Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Nossa, quase que eu jitei sem querer a B Tô atrás de você, Bia Oi Ela tá correndo atrás de mim Ela tá tentando me matar, mas eu tô andando rolei nela Ela desistiu de mim Ai, 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 ai Ai, olha que Ghast O cara, aquele Ghast É hacker, na moral Fica na frente dele pra você ver Eu tava duvido disso também Meu mãe, é hacker, olha só Nossa, os dois juntando a B Ó, tem um Ó, esse tio O que vai O que é? O que é? Onde é? Nossa, acertei o cara de caca Tenta não fechar muito o arco Tem terceiro sem maldi Chupa no meu maldi Caramba Esse daqui é da ovelha. Qual que é da ovelha? Aquela lá que você é uma ovelha e vai matando as minhoca. Você é uma minhoca. Aqui eu sou um bolinho de arroz. Meus bracinhos vieram bem depois. Minhas perninhas ainda estão por vim. Eu tenho pouquinha para sorrir. Porque, 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 porque eu sou um bolinho de arroz. Meus amigos, sou um bolinho de feijão. Meus amigos, me chamam de negão. Bolinho de arroz. Tenho inveja de mim. Porque eu tenho pouquinha para sorrir. Porque, porque, porque eu sou um bolinho de feijão. Meus amigos, me chamam de negão. Nossa, amigo. Para que isso, gente? Que lança? O que são? Eu estou... Não dá para ver. Não dá para ver. São para de arroz. E arroz? É só uma... Eu tô aqui ainda Isso daí já é assim F5 Só uma lã meio azul Azul mais claro Olha esse daqui voando Você viu o cara voando, Dark? Eu Você tá vendo o cara voando? Eu não entendi Obvi... é que dá uma exceição Ok Morreu, é A B é aquela rosa, certeza E essa... nossa, quase que ela se mata É que... É que Eu ia falar uma coisa mesmo Nossa, menos Nossa, quase que ela se mata de novo Caralho 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 Linear Caralho Meus amigos me chamam de... E aquele hacker ali, gente? Hã? E aquele hacker? Sim, ele tá com a gente? No ultimo. Pô, mano, eu vou instalar o hacker que saiu voando e pronto. Na moral. Pode ativar os hackers aí da vida. A Bia deve ter um 17. Pela cara dela. Pela cara de bode confritor. Né? Ele tá aqui, ó. Ele tá atrás. Ele tá aqui, ó. Mano, Bruno, Bruno, me salva. O hacker do mal. Sério? Vião, vião. Eu tô invadindo o vaso deles, morri. Bruno, eles estão matando todo mundo, Bruno. Sai, 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 sai. Ai, 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 eu falei que esse cara era hacker? Bruno, ele é hacker. Não, não, Bruno. Mas bem estranho daí. Ai, não. Mas isso daí vai mudar aqui, ó. Matei um. Tô na base deles. Matei outro. Tô na base deles. Dá cover. Morri. Morri. Morra, não dá. Já que não deixa. Não dá pra entrar nada. Não, não. Eu tô tonta disso. Chega aqui, ô seu frio da puta. Vai, Bruna. Tira o corpo. Chega aqui, ô seu cuzão. Se eu queima rosca do caralho, morreu. Se eu queima rosca do caralho. Se eu queima rosca do caralho. Na moral, eu queima rosca. Fala assim. Fala assim, noob. Não sabe jogar. Não joga. Usa hacker. Fica lá. Tendo. Os caras ainda falaram assim. Nossa, que partida rápida. É um idiota. Nossa. Eu ia falar uma coisa, mas deixa o cara. Super Splat. É Jabba Skate. A nossa best play. Qual é 19? 18? 17? 16? 15? 14? 13? 12? 13? Caralho...